Três tempos dados pelo Francisco Matos, consegue ganhar bem, Janoskin, vamos ver como eles jogam este, mas depois é muito bem placado o Alê, o jogador, e depois é uma falta, o jogador russo fica agarrado ao VAL, e foi a placagem excelente de Francisco Eppleton, apareceu, vamos ver, vamos ver a competição, cumprimentos entre os jogadores portugueses, Janoskin, depois apareceu, mas o primeiro homem a surgir foi,